Sete horas e treze minutos, outro caso lamentável registrado em Caratinga. Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada na BR-116, perímetro urbano da cidade. O detalhe é que a pedestre é mãe de Vitor Rodrigues, que morreu em decorrência de um homicídio no bairro Doutor Eduardo esta semana. A gente falou desse caso aqui no MG Record e o Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Pois é, Saulo, segundo a polícia, a mulher foi atropelada na noite desta quinta-feira por uma motocicleta ocupada por duas pessoas. A vítima tentava atravessar a BR-116 próximo ao viaduto que fica na Avenida Cimine. A polícia disse ainda que ela teria ido a uma funerária para tratar dos preparativos do velório do filho. Quem nos traz mais detalhes a respeito do caso é o Luiz Tarcísio, da Polícia Rodoviária Federal. A mulher que foi atropelada, ela estava aqui ao lado, no velório aqui de um filho. E aí ela foi atravessar a rodovia quando ela foi atropelada aqui na via lateral, sentido o bairro das Graças. E ela sofreu lesões aparentemente graves. O condutor da moto e a sua ocupante, todos os dois também sofreu lesões, estavam reclamando muito, tendo muita dificuldade de respiração. E aí a Eco Rio Minas, com as suas viaturas de socorro, providenciou a remoção delas para o hospital. O corpo de bombeiros militar de Caratinga também nos apoiou, socorrendo uma das vítimas. E a gente alerta que o perímetro urbano aqui é um ponto muito crítico. Nós, inclusive, estávamos aqui a 100 metros do local do fato, justamente porque a gente está tentando prever esse tipo de acontecimento aqui na cidade. Então, nós temos instrução de fiscalizar nessa área, neste horário, que é um horário de pico, justamente para a gente tentar diminuir esse tipo de ocorrência. Segue apurando as circunstâncias deste acidente. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo. Obrigado. Boa noite para você. Até segunda-feira, 7h15. E aí